Música Olá, a mudança na lei prevê aumento da pena para motorista embriagado que causar morte no trânsito. Os detalhes nesta edição que traz também. Música Servidores do Fórum de Cuiabá recebem treinamento sobre o PJE nos departamentos. É o projeto On The Job. Música E tem as informações sobre as próximas correições em cartórios extrajudiciais no Estado. Tudo isso e muito mais, a partir de agora, na tv.jus. Música Denúncia feita pelo Poder Judiciário de Mato Grosso sobre um suposto crime de peculato praticado por um servidor público resulta em operação da gerência de combate ao crime organizado da Polícia Civil. O juiz Geraldo Fidelis, da 2ª Vara Criminal de Execuções Penais de Cuiabá, fez a denúncia à gerência de combate ao crime organizado após identificar irregularidades cometidas pelo ex-assessor de gabinete Pitágoras Pinto de Arruda, preso nesta quarta-feira. A partir daí, a Polícia Civil iniciou a Operação Regressos, que desvendou um suposto crime de peculato e esquema de fraudes em progressão de regime, beneficiando presos com a utilização de atestados e declarações falsas de estudo e trabalho. Nós, de plano, constatamos essa questão do peculato cometido por um dos assessores. Ele estava subtraindo dinheiro, desviando dinheiro para a conta de sua mãe. Nós observamos, pelo menos, 10 situações em que esse dinheiro foi desviado e subtraído do Poder Judiciário. Uma segunda situação que foi observada de irregularidade na 2ª Vara foi a questão de utilização de atestados de ensino e atestados de trabalho falsos, que eram utilizados pelo Reducano para remir dias de pena. Cada 12 dias estudados, eles conseguiam remir um dia de pena. Então, eles juntavam quantidades absurdas de horas, por exemplo, pegamos situações até de 4.400 horas de estudo do preso. O que a gente sabe muito bem que não corresponde com a realidade. Daria mais do que uma graduação e duas pós-graduações feitas pelo preso. Essa ação foi provocada pelo Poder Judiciário, através do Dr. Fidelis, que detectou essas falhas. E aí, nós prontamente articulamos que uma equipe especializada estivesse na vara e procedesse todas as diligências necessárias a fim de executar a operação. Quantos mandados de prisão já foram destinados? São três mandados de prisão. Três mandados de prisão e alguns de busca de opressão. Ninguém constrói nada sozinho. É necessário uma articulação. E tão logo nós, do Poder Judiciário, soubemos o fato, nós não podemos investigar. Não nos cabe investigar. Nós temos que buscar os canais legais. A questão administrativa, reportando a corredoria. A questão de crimes, eventuais crimes, a polícia civil para que ela investigasse. E assim foi feito, de maneira rápida. Com o apoio da polícia civil, através do GCCO, articulando junto com o Ministério Público. Em um mês e meio, já derrubou uma rede e está aprofundando. Quem sabe essa rede está mais raigada ainda. O magistrado destaca que o Poder Judiciário é comprometido com a transparência e zela pela integridade. É fundamental que o Poder Judiciário zele pela transparência, pela regularidade, pela eficiência, pela legalidade. Então, eu sou juramentado na Constituição e nas leis. E assim, prometi e assim vou cumprir até o final da minha carreira. Lei que acaba de entrar em vigor, tenta tornar mais dura a punição para motoristas que dirigem embriagados e causam acidentes com morte ou lesões corporais graves. A pena agora pode variar de 5 a 8 anos de prisão, como mostra o repórter Wagner Zanã. E não são poucos os casos de acidentes de trânsito com vítimas fatais, onde o condutor do veículo estava dirigindo sob o efeito do álcool ou de outras substâncias psicoativas. A Lei 13.546, que entrou em vigor neste mês de abril, suprime alguns artigos e adiciona outros à Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, o Código Brasileiro de Trânsito. A partir destas alterações na lei, as mortes, lesões graves e gravíssimas decorrentes de acidentes de trânsito, onde os condutores estavam sob o efeito de álcool ou drogas, podem levar esses condutores ao cumprimento de penas em regime fechado. Para permitir que essas pessoas não apenas respondam pelos crimes que cometeram, eventualmente presas preventivamente, mas em especial, que ao final, se condenadas forem, elas venham a cumprir a sua pena em regime fechado. A nova lei, ela mexe também nessa questão da fiança? O que muda? Ela endurece também. Hoje, as fianças nos crimes de trânsito, elas podem ser arbitradas pela autoridade policial, num patamar que vai de 1 a 100 salários mínimos, e nesses crimes específicos, elas passam a ser exclusivas da autoridade judiciária e começam com um piso de 10 salários mínimos, num nível bem mais alto. A nova lei também tipifica como crime de trânsito o flagrante de motoristas em rachas, corridas ou arrancadores clandestinos, ou ainda, em manobras que colocam em risco a vida de terceiros. A nova capturação do crime de racha, ela abrange não apenas a disputa de velocidade, que é característica do racha, mas também a realização de manobras perigosas e que coloquem em perigo a incolumidade pública ou privada. Então, são aquelas manobras, o cavalinho de pau, o empinamento de motocicletas, de veículos de duas rodas e qualquer manobra similar em que o condutor, para demonstrar destreza ou habilidade, ele expõe a perigo a incolumidade de terceiros. Mas a nova lei pode indiretamente beneficiar condutores já condenados por homicídio com dolo eventual, alerta o juiz titular do Juizado Especial Criminal de Cuiabá. Ou seja, já tinha uma práxis, uma ideia de que se ele ingeria álcool ou outra droga e estivesse dirigindo, viesse a atropelar e matar alguém, que ele responderia pelo homicídio doloso a respeito do dolo eventual. Como existe agora esse tipo penal específico, não há mais como enquadrar, ao meu ver, no dolo eventual. Então, ele sai da competência do júri, sai do crime de homicídio do dolo eventual e passa a ser esse tipo penal específico, que é atropelar ou causar um acidente e matar alguém em acidente quando o motorista ingeriu álcool ou outras drogas. E isso aí torna-se uma perna mais branda para aquele que cometeu o delito. Porque de cinco a oito anos é um regime semiaberto. Nós sabemos que o regime semiaberto no Brasil, e não poderia ser de outro jeito, porque nós não temos sistema carcerário próprio para isso, ele vai responder e ficar em liberdade ou em prisão domiciliar. Esta lei, ela pode ser retroativa? Ou seja, quem foi condenado com dolo eventual num acidente, por uma morte no trânsito, em virtude do consumo de álcool ou de outra droga, ele pode pedir a revisão da pena? Como que fica isso? É princípio geral do direito, principalmente do direito penal, que a lei penal, ela retroage quando é para beneficiar o réu. Neste caso, aquele que foi condenado já por um homicídio pelo tribunal do júri, em razão do dolo eventual, poderá sim, a meu ver, requerer entrar com o pedido de revisão, para que seja analisado, reenquadrado e aplicada as penas da nova lei. A Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso dá andamento às correições nos cartórios extrajudiciais no Estado. O trabalho consiste na verificação das instalações, livros e tudo mais que se relacionar ao expediente das serventias. O objetivo é de garantir o bom atendimento ao cidadão. Isso mesmo, as correições nos cartórios extrajudiciais continuam no mês que vem e os próximos trabalhos já estão agendados para os dias 2 a 4 de maio nas comarcas de Varsia Grande, Santo Antônio de Leveger, Poconé e Chapada dos Guimarães. A juíza, diretora do Fórum de Cuiabá, Edileuza Zorgeti, é quem vai conduzir as atividades. A ação em cumprimento às metas estabelecidas pela Corregedoria Nacional de Justiça segue ainda para as comarcas integrantes do Polo de Rondonópolis, como Alto Taquari, Itiquira, Alto Araguaia, Pedra Preta, Alto Garças, Guiratinga e Rondonópolis. A comarca de Primavera do Leste abre processo seletivo para estagiário de nível superior em Direito, Administração, Ciências Contábeis e Tecnologia da Informação. As inscrições vão até 11 de maio e devem ser feitas na Central de Administração do Fórum da Cidade. O aprovado receberá Bolsa Auxílio e Auxílio Transporte. Outras informações é só acessar o nosso portal. E veja a seguir o treinamento On The Job no Fórum da Capital. E tem ainda alunos de escola estadual ampliam os conhecimentos sobre a justiça por meio do projeto Nosso Judiciário. A gente volta em instantes. Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o Serviço de Atendimento Imediato do Poder Judiciário. O SAI é composto por uma equipe que vai até o local e faz a conciliação entre as partes. É a Justiça de Mato Grosso buscando a paz social. E agora vamos direto à redação para saber das notícias do portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Começa o nosso Giro Jus. Olá, Kátia. O Giro Jus começa hoje falando sobre o mês da adoção que é organizado e promovido pela Corrigedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, primeira vara especializada da Infância e Juventude de Cuiabá e pela Comissão Estadual Judiciária de Adoção, a SEJA. O mês começa hoje com um aprimoramento processual e vai até o dia 25 de maio. O objetivo é acelerar o trâmite dos processos de adoção. Ainda em maio, no dia 21, será lançada uma nova campanha da Corrigedoria sobre a entrega legal para a adoção, com a meta de evitar o abandono de bebês e as adoções irregulares. O Dia Nacional da Adoção é comemorado em 25 de maio. E o Juiz Coordenador da Justiça Comunitária do Estado de Mato Grosso, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, acaba de publicar o edital de recadastramento com a lista dos agentes comunitários de Justiça e Cidadania aptos a continuarem exercendo suas funções nas comarcas de Barra do Garças, Chapada dos Guimarães, Cuiabá, Jaciara, Poconé e Vazagrande. A lista completa pode ser acessada no nosso portal de notícias no site www.tjmt.jus.br. Por hoje é só, Kátia. É com você. Projeto On The Job chega às varas do Fórum da Capital. Instrutores do Processo Judicial Eletrônico PJE realizam o treinamento com servidores no próprio local de trabalho, tirando todas as dúvidas do dia a dia. Uma modalidade adotada recentemente pela Escola dos Servidores tem se mostrado muito eficaz e tem sido bem recebida pelos servidores a serem capacitados. É a modalidade On The Job. O termo em inglês pode ser traduzido como no trabalho. Porque é um instrumento novo com muitas dúvidas. Então é muito válido essa capacitação. Nós já tivemos um curso anteriormente, então a gente foi trabalhando, o sistema também foi ajudando nessa adaptação e as buscas que a gente precisava, as informações necessárias, a escola sempre estava disposta para nos ajudar. E agora, que a escola está mandando o instrutor até vocês? Facilita? Com certeza. Facilita muito, né? Desde que foi lançado o PJE On The Job, oito comarcas, entre elas Várzea Grande, já receberam a capacitação sobre o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Mais de 300 servidores já foram atendidos pela capacitação delivery. Enquanto ele está desenvolvendo as suas atividades, o instrutor ou o grupo de instrutores acompanha na ideia de ensinar, mostrar outras ferramentas. Porque por vezes você está no seu dia a dia e se adapta a uma forma de trabalhar e pode perder um pouco de alguma atualização, alguma melhoria que foi implantada e que você nem se permitiu ver. Então, esse instrutor está ali para fazer esse trabalho. Ele está acompanhando, olhando, sem ter aquela ideia de fiscalização, não. Somos todos colegas, somos todos servidores. A escola dos servidores capacitou e formou um grupo de instrutores, inicialmente para trabalhar especificamente com o Processo Judicial Eletrônico, o PJE, nessa modalidade. O objetivo é chegar a todas as comarcas do Estado. Olha, queremos chegar em 100% dos servidores capacitados nessa modalidade, tentando atender a todas as comarcas. Hoje temos, até julho, o atendimento nas comarcas onde está sendo implantado o PJE, nas primeiras e segundas varas cíveis, ou seja, no fluxo de varas cível. E o projeto Nosso Judiciário leva conhecimento sobre a justiça aos estudantes da Escola Estadual de Cuiabá. Veja como foi. O pátio da Escola Estadual, ali na Tocantins, ficou lotado de alunos do ensino fundamental. Todos atentos à palestra administrada pelo coordenador do projeto Nosso Judiciário sobre a Justiça Estadual. Eu mesmo não sabia disso tudo aí que ele explicou hoje, mas agora estou consciente disso, né? E qualquer coisa, qualquer coisa, pode estar indo na justiça, sempre procurando aí, que vai estar sempre à disposição para atendê-lo. Achei muito boa, porque existem pessoas que não conhecem muito bem sobre a justiça no nosso Brasil, né? E que ajudam as pessoas a entenderem melhor sobre a nossa justiça. Essa parceria entre as escolas e o Judiciário é muito bem vista pelos educadores. Numa escola, o esclarecimento é sempre a melhor solução para todos os problemas. Muitas vezes, uma falta de um esclarecimento faz com que uma determinada pessoa tome uma atitude errada, por falta de esclarecimento, né? Então, a informação de um modo bem generalizado, ela é muito importante. O projeto Nosso Judiciário teve início em 2015. De lá pra cá, vem se consolidando como uma iniciativa que busca proximidade com a sociedade. Esse é o objetivo maior desse projeto. Buscar a proximidade do Poder Judiciário com a sociedade. Nós estamos investindo na criançada e no adolescente, para que eles acreditem que existe a justiça. Aquelas pessoas que não têm condição de procurar um profissional, um advogado, procurem a defensoria pública, mas não resolvam seus problemas com as suas próprias mãos. Acredite que existe a justiça. É um desafio que cada ano que se passa, nós temos aumentado as nossas palestras. Nós temos sido solicitados, entendeu? E a abrangência tem sido cada vez maior. E a TV.Jus termina aqui. A gente volta amanhã. Até lá. E a TV.Jus termina aqui. E a TV.Jus termina aqui.